Enjoy! Se você sentirá se exigente ao objetivo. Arribamos! Bem-vindos ao Dia do Santuário. Que coisa! Uma celebração do legado da nossa cidade. E do seu futuro. Num mundo próximo de um colapso climático. As Kingdom Industries juntam-se aos heróis de Ômega, cumprindo uma cidade inteira com policarbonato infundido com radianite. Criando assim uma maravilha debaixo das ondas. Juntem-se a nós nesta celebração da cidade subaquática. Desfrutem das nossas acolhedoras ruas do centro da cidade. Visitem o Museu do Multiverso para um extenso olhar pelo passado da radianite e o seu papel no nosso futuro. Pedimos desculpa pela poeira transdimensional. Por favor, mantenha uma distância e segurança. Fá silêncio ou se sentirão. Não sou eu! Espera! Fato! 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 Fato!